Eu não sou tão velhinho assim Foi há 84 anos Tô morrendo aqui Fala aí galera aqui, fala Melzinha Mas eu trouxe mais um vídeo aqui em cima E hoje pra vocês aqui no Roblox Granny junto com a Alice Oi galerinha, tudo bem com vocês? E junto com o Detona E aí galerinha? E pessoal, olha só Esse jogo aqui a gente nunca trouxe né pessoal Que é Granny É, a gente choca muito Granny Sim, e é muito assustador né gente É, e eu já evolui aqui a minha roupa e tudo Nossa, a Alice tá assustadora É Mas a gente tem que fugir dessa vovó malvada Pessoal, começou aqui então Vamos lá, estamos aqui Um trabalho parece Sério? Sério, pra mim é sua cabeça apucada Não dá de ver porque é obrigatório Vai ficar em tela cheia né gente E aqui é um quebra-cabeça né gente Vamos se ajudar hein Olha, foi toda a casa aberta Olha só que sorte meu Só falta o que aqui? O cartão Ah, e a chave? E a chave A chave do cadeado é um azulzinho hein gente Vamos procurar Ok É, a chave é cana Eu vou no banheiro Eu vou aqui na sala Eu já tô no banheiro Quase sempre tem a chave Já tá no banheiro? Já Deixa eu ver Achei a chave do cofre Do cofre? Aham, pra conseguir o cartão Traitura A chave tá Aqui olha pai Vem aqui atrás de você Onde que tava? Fala ali, você não tá aí Aqui Atrás Sabe aonde tem máquinas E sofá e mesa? Então eu já tava atrás Nossa, nós já vamos escapar Nossa, nós já vamos escapar Tá pertinho É Mas vai voltar O que te falta meu? Só a chave Só a chave Ali com o alicate Ali com o alicate Ali com o alicate Ah, eu acredito aqui Ai que susto Sai correndo Peguei, 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 peguei Corre Pegasse Peguei Ela tá vindo lá pelo outro lado Vem, vem, vem Passa, passa Vai, Nel Passa Passa reto Não vai pra aí Não Ela tava aí nessa porta Ah é, tem que cortar aí É verdade Cortou Ah é Agora sim, dá que escapar Corre, gente Já conseguimos escapar, pessoal Meu Deus, são moças muito rápidos Ah é, pessoal Só me perdi Detona Detona Pai Ah não Ai, a carne tá lá Corre, Detona Tô chegando Tô atrás de você Manda, Liz Vamos, eu vou fechar a porta E fechar a porta 3, 2, 1 E bora Aê, pessoal Conseguimos Novo recorde É E pessoal, antes da próxima partida Aqui, um super beijo pra Ana Gente, que ela tá aqui no nosso jogo E ela é uma fã Beijão, Ana E bora pra partida Pessoal, como é só aqui Estamos aqui na casa, né Que é o... A gente descobriu o teu secreto Vai Olha lá embaixo a Granny Não, não, não Não vamos descer não É muito arriscado Então vamos lá Detona achou um martelo Bem louco Nossa, dá de roubar? Não Espera aí, Detona Tenta roubar Não, não dá não Ah não Eu já tentei roubar de uma pessoa E não deu Precisava do keycard E ela tá mandando o keycard pra lá e pra cá Vai ter um barulho, gente É aqui na casinha Tô indo, Alice Eu vou tentar tirar as tábuas Tenta, Detona Vamos lá Agindo em equipe, gente A gente vai brincar ele A gente vai brincar ele Por quê? Ele é mal E a gente? Ele é mal Esse jogo requer... A Alice abriu a casinha Não, menino Pega isso daqui, meu Pega essa ferratura e coloca lá Playhouse Onde? Coloca lá Ali, ó Pega isso e coloca ali Olha só que massa, pai A Alice e ela conseguem abrir a casinha E tem que colocar os negocinhos pra funcionar Temos que achar mais uma engrenagem Tem madeira aí pra tirar? Deixa eu ver Tem, tem Vem aqui fora Ah, tô chegando Detona, se você achar uma engrenagem, fala Porque tá precisando de mais uma aqui Daí a gente consegue É, olha aqui Playhouse Vai, Detona, tira Uhul Opa Aê Aê O que que falta? Falta, é É, 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 é Desativar isso daqui Eu acho que eu sei como Como? Isso aqui corta esse fio aí com alicate, ó Alguém achou alicate? Ah, Alice achou isso ali Abre a tampa Abre a tampa Vai, Alice, vai Aê Só falta o alicate Falta o alicate Quer dizer, não só falta o alicate, né, mas É isso Ah, o menino achou uma melancia Olha ali Ah, melancia Coloca a melancia Precisa pra cortar Olha só que mágica É, 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 e o que que faz? Uou, daí veio uma chave Não, eu queria pegar Olha só, vou pegar a polícia Vou tirar, vou tirar o meio da tua cara Cadê a chave? Tá ali com o menino, ele pegou Todo mundo pega a chave Pega o martelo, Alice Esse eu te dou, ó Nossa, Alice tá chateada Não me solta Ai, a green Vai correndo Eu vou ir por baixo Pelo subterrâneo Tentar achar o alicate Só a green feia É a veia A veia A veia feia Velinha A veia feia Nome pra veia Ou que pode ser Veia 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 Belo nome, Alice Veia A papinha Papinha Eu tô em uma cabeça Eu entendi a piada Tem o papinho E tem a papinha A gente disse que é o pai O papinho da Silva Vai, dormiu Eu não sou tão velhinho assim Foi há 84 anos Foi há 84 anos É o pai no futuro, gente Aquele velhinho lá Que tem 4 milhões, pessoal Que o pessoal gosta Ele é muito fofo Ele é maneiro É, sim É, então Será que não deu certo Então pode ser Pode ser eu no futuro Cadê vocês? Por que tem mais carne? Tem cachorro? Não sei Vai que ela esteja fazendo almoço Tem um bicho assassino Lá em cima Na última andada Não! Fiquei presa! Essa green é muito grossa Colocou a armadilha de urso Tá Aí, aonde? Já era Vamos te mandar, Alice Vou te mandar Ah, tem um monstrinho lá Que é uma aranha Ela sempre me mata Gente, vamos tomar cuidado Olha aqui Um é a isca, tá bom? Sim, meu Vamos Eu sou a isca É, você é a isca Ai! Ai, a chave Eu sei onde é que tá Eu sei onde é que tá Tá aqui Vai lá e pega Pega Pega, Detona Não, eu tô procurando alicate Nossa, é a busca do alicate, né? Pera, no banheiro eu acho que tem Olha, gente, e uma chica Eu acho que tem que ser a carne pra dar pra aranha O menino largou a chave e não abriu o cofre Nossa É a chave do cofre? É, ele largou aqui em cima Meu Deus Vou pegar Deixa eu ver por aqui Ai, que susto Isso daqui É pra arma Traz, traz, traz Aqui, aqui Essa chave aí não é do cofre É da arma aqui, olha Que arma? É daqui, ó Ah, então ele pegou Que que foi, Alice? Eu caí Como assim? Eu caí de lá em cima Porque tinha um buraco Quer que eu te salve? Onde é que você tá? Não, tudo bem Eu já peguei a madeira aqui Pra colocar nesse buraco Não, meu Deus Aqui Pra gente passar por aqui Achei Achei Especial Key Especial Key É por isso que é especial Porque o nome dele É Especial Key Eu achei a chavezinha lá pra aranha Não, pra aranha Não, pra quê? Pra lamba também O bife foi a Alice Eu tô com ele Ah, tem que ter o alicate, gente Ei, pera Será que tá no cofre? Deixa eu ver aqui Se não tá aqui Acho que tá no cofre Detona Não Eu acho que é um berço Um berço Nossa Um berço Secreto Gente, que medo Eu vou achar o especial, meu Peguei, peguei Vai lá com a Alice, então Aqui Nossa, que massa Gira o Alice É o seguinte Você vai lá Coloca no pratinho Sem ser pega Porque se for pega Já era Meu, meu Eu saio correndo e te tranco aqui Vai no pratinho Quando Agora vem pra cá Alice Vem pra cá Corre pra cá Espera ela voltar pra casinha Eu acho que é assim Eu acho que ela vai voltar E vai dormir E a gente ativa aquilo Isso Ou vocês vão morrer É Porque ela saiu dali Ela vai matar Todo mundo torcendo, gente Deixa o seu like Ou então a gente vai morrer É Se não deixar o like A gente morre Ah, aranha do mal Ela voltou Ela voltou pra casinha Vai lá, Alice Fica aí, meu Fica aí Fecha 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 Ela bugou Ativa Ativa Ela bugou Sei lá Gente, ela voou Eu lembro de ter visto Ela voada Olha lá naquele armário O que faz aí, então Além disso Gente Tá mal Azum prato E se a gente Não Não vou abrir, não Aranha, porra Vamos sair correndo A aranha amassombrada Ela do nada voou E sumiu Na minha visão Eu tava voando Nossa Deixei e gole Pra baixo Tá no seu pé Pois é Antes eu vi Eu não atendi cara Quem abriu essa porta aí ainda? Não Ai, fecha, gente A aranha vai vir Nos pecar Que susto Olha, eu peguei a chave de frente Será que abre isso aqui? Ok, deixa eu ver Aqui, aqui Ai, tô em... Eu não consigo passar Eu sou muito gorda Eu sou gorda Ô Mel Eu tô abaixada Não acontece nada Pega a chave do cofre, Mel Uou, que massa Eu abri a casinha taranha Ela não veio comigo Pra mim Você ainda tá aí? A gente tá aqui abrindo o cofre É essa aí O que que tem? O alicate O que a gente precisa? O alicate Pra tudo, né? Vai cortando Aqui, aqui, aqui Onde? Aqui fora Ah, tá Eu ia sair por lá Outra porta Aqui O que que foi acontecendo? Gente, o que que aconteceu comigo? Eu tô passando Eu te buguei Socorro Detona Seu alvado Eu também buguei Você também buguei? Ah, Granny Me mata, por favor A Granny Não A Granny fugiu Gente, eu vou dropar aqui A Granny Eu vou dropar aqui E o alicate Vocês tentam fugir Vai Aqui, ó Dropei Socorro É, a gente vai conseguir fugir Olha aqui minha cabeça Eu tô vendo vocês Vai Go, go Nossa, eu já ia cantar a música Do Go, go Power Rangers Nada a ver Cateria, cateria Vem, Alisco Eu não consigo Não tem como Abriu Gente, vocês vão fugir Vão me deixar aqui A cabeça Não Não Minha cabeça Vou te ajudar Eu vou te deixar A melancia não dá Eu vou deixar o alicate aqui pra ti Nossa Eu vou te ajudar, Mel Não te se fuja sem mim Como se dá pra dar uma melancia Gente, falta um minuto Falta um minuto Corre, pai, corre, Alice Corre, pai A porta fechou Adeus Não Abre aí, Alice Adeus, gente Ai Vamos para o limbo Que triste Tchau, Mel Tchau Tchau, Mel Te vejo até amanhã Adeus Nossa, Alice Vai ser Dá reset aí, meu Nossa Vou dar reset, gente Que mal Gente Olha só quem é a Granny Agora sim vocês vão me ver como eu sou uma fera Nossa Meu, sabe aqueles coitados Pera Que vir com a vermelhinha assim Não Lá em cima Tá cabeça Então eu tenho Bem louco Eu comprei quando a gente não tinha comentado o vídeo Legal Gente 3, 2 e 1 Que feia Como assim que feia Cadê a Alice Oh my god Feia Ela está lá Atrás da gente Ai O que é aquilo? Não é um pedaço de pau É um machado O que? Machado te assina Eu quero o repê Quero machado te assina Não, me ajuda Não Eu não quero machado te assina Vai Nossa, Alice Não Ela é rápida Toma pra pofó Gente Vou fazer só pra mim Crencinha Ela está logo E sai correndo Ela é rápida Meu baile camper Ela saiu Ela saiu Vem, vem, vem Ah não Ela chega e volta Olha Olha Que puxinho Sai correndo Sai correndo Sai Corre Sai Bonitinho Tudo em grupinho Que coisa Mãe Pai 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 A Alice Está muito assustadora Gente A Alice Ela sabe Desprezar bem Não Fecha a porta Fecha a porta Fechei a porta Do banheiro Não Aqui Que bonitinho Pai mole Não Alguém me ouve Não Gente Eu sou a última Semelivente A Alice Aterrorizante Só falta um Bebezinho Achei o que eu queria Vem aqui É só pro pessoal Ver eu Não Não, não pode matar Eles já viram várias vezes Com os meus sustos Já te viram já Alice Já te viram Com os meus sustos Eles tão viram Viram de trás Não De frente também Eu me encontrei De cara com você Vai ali fora Vai ali fora Que a Mel Tá lá em cima Ela te mostra Lá de cima Pode ser Deixa eu ver aqui Fica longe Fica longe Onde é que tu faz Alice Aqui ó Ai que susto Olha lá Ela tem sei lá Três metros de altura A gente dá um zoom ali Pra ver Alice Ali ó Dá de ver bem Vira pra cá Não Vira pra cá Espera Eu só quero Trão de um É a tina Não Só pra ver Alice Cuidado Que meu mãe Meu mãe Que bonitinho Ah Começa Pás Cuidado Aê Olha ali Eu vi aonde você tá Alice tá meio de trem Uau Eu tô vendo você Mel Aqui ó Pá Uau Uau Eu vou ficar fazendo isso Tá acabando Não Pega 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 e sai correndo Pra abrir a porta Mas o problema É que meu alicate Tá lá em cima Olha Alice Como é que tu anda rápido Assim Eu comprei Com todo meu dinheiro Pra entrar rápido Na crane Ah o martelo tá no banheiro Onde eu morri Você morreu naquele Que bonitinho Pibecinho Ah tá mamando Meu nenê Ah tá mamando Não acredito Machado de assis agora Machado de assis Machado de assis Gente Que susto Olha lá Eu tô sentindo Parece que é uma esponja Que tá ali no lugar Do meu tente Então pessoal Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Tirem Deixe seu like Se inscreve No canal Se inscreve Ative o sininho De notificação E até o fim Tchau pessoal Tchau galerinha Tchau galerinha E até o seu super like Tchau pessoal Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti